Oi gente, aqui é a Uli, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência lendo O Tempo Entre Costuras, da Maria Doenhas. Essa aqui foi minha última leitura, é um livro que tem me acompanhado durante muito, muito tempo e eu finalmente terminei e eu vou falar pra vocês como foi a experiência de leitura desse livro, tanto em relação à história, à narrativa em si tanto sobre o tempo que levou pra eu ler esse livro, que levou mais tempo do que eu geralmente levo pra ler e esse fato, né, essa experiência me trouxe muitas reflexões, então eu vou compartilhar essas reflexões com vocês nesse vídeo Antes de começar a falar, já não se esquece de, por favor, se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui nesse vídeo e ir comentando aí o que você vai achando da história, tá bom? Então vamos lá, né, vou contar pra vocês sobre o que é esse livro, né O Tempo Entre Costuras conta a história da Cera Ela é uma ajudante de costureira, bem jovem, que mora ali em Madrid, né, durante a década de 30, quando a Espanha tava começando ali a entrar em guerra E o que acontece, né, a Cera, ela é bem, como eu falei, bem jovem, ela é bem inocente, bem gênua, assim Ela trabalha junto com a mãe dela em um ateliê de costura de uma senhora E ela mora só ela e a mãe dela ali, né, ganhando a vida E ela tem um noivo, o Inácio, que ele é todo certinho, todo bonitinho, enfim, a vida dela ali tá toda certinha, nos conformes, sabe Tá indo tudo bem na vida dela Até que ela conhece um novo rapaz, o Ramiro, que ele é um pouco mais velho, ele é inteligente, sedutor, bonito, misterioso, sabe E ela acaba se sentindo muito atraída por ele E essa atração acaba mudando ali os rumos da vida dela, né Então quando ela recebe ali uma herança inesperada, né, uma herança muito boa, que ela não tava, assim, prevendo O Ramiro convence ela a se mudar com ele pra Marrocos Com uma promessa ali de que eles vão empreender juntos, abrir um novo negócio, se casar, ser muito felizes lá Já que a Espanha tava começando ali a entrar em crise, né Então ele convence ela a se mudar com ele, né, mudar de país junto com ele E ela acaba indo, né, com ele se mudando pra África, pra Marrocos Nesse país que ela não conhece ninguém, não conhece nada, só conhece ele E aí depois de alguns meses ela se vê abandonada, traída, cheia de dívida pra pagar E roubada, porque ele leva tudo que ela tem Isso não é spoiler, tá, gente, isso é a sinopse do livro, tá, que é assim que a história começa A gente já vê isso ali nas primeiras páginas Então a partir daí, né, abandonada num país que ela não conhece ninguém Traída, cheia de dívida, né, toda endividada Ela se vê tendo que recomeçar dentro desse cenário Então ali aos trancos e barrancos, com uma parceria um tanto quanto inusitada Ela acaba conseguindo abrir um ateliê de costura E com o passar ali do tempo, ela começa a atender clientes cada vez mais, assim, de elite, né Então ela escuta muita coisa dessas clientes, sobre os maridos delas Muitos deles são políticos, muitos deles estão no exército Muitos deles ali, tanto das clientes quanto de seus maridos São extremamente influentes ali no contexto político Da segunda guerra que tá começando a se formar Enquanto a Syria tá vivendo tudo isso Ela acaba ouvindo muita coisa dessas pessoas E aí chega um momento que alguém percebe isso Alguém percebe esse potencial dela, né, esse potencial E ela acaba sendo que convidada, assim, a se tornar uma espiã Para o serviço de inteligência britânica E aí a vida dela muda de novo completamente Gente, a quantidade de vezes que a gente tem plot twist Que a vida dela muda, vocês não têm noção Eu resumi aqui, mas assim, é um livro de 450 páginas Acho que até um pouquinho mais Acontece muita coisa nesse livro, acontece muita coisa E assim, eu amei essa leitura, de verdade, gostei muito A escrita da autora, da Maria Duenhas, é linda Eu acho que é uma das escritas mais bonitas que eu já li, assim Eu nunca tinha lido nada dela E é muito bonito o jeito como esse livro é escrito Vocês não têm noção As coisas vão acontecendo e ela vai escrevendo tudo de um jeito, assim A gente fica emocionada de ler, sabe, de tão bonito que é Eu grifei vários parágrafos, várias frases Só porque ela narrou um acontecimento de um jeito tão bonito E é bonito sem ser floreado, sabe, sem ser cheio daqueles floreios Que a gente demora cinco linhas para entender uma ideia pequena, sabe Ela consegue sintetizar as coisas que acontecem, mas de uma forma muito bonita Sério, eu amei essa autora, já quero ler outros livros dela Gostei demais mesmo da experiência de leitura desse livro É uma narrativa muito bonita Também gostei aqui da gente acompanhar o crescimento da protagonista, sabe, da Cira Dela sair de Madrid, sendo uma garotinha, assim, praticamente super ingênua e tal Meio bobinha E ela ir crescendo, sabe, ser dona do próprio ateliê Virar uma espiã super, super, pra não dizer outra palavra E empoderada, sabe, dona de si mesma E ela se descobrindo isso, né Descobrindo o poder dela ao longo da história É uma história narrada em primeira pessoa, né Então é a própria Cira que conta a história pra gente Na verdade, ela conta em forma de memórias, né Então tem alguns momentos em que ela fala Se me lembro bem da última vez que vi essa pessoa Enfim, é narrada em forma de memórias, né Como se fosse um grande caderno de memórias da protagonista Então a gente se apega muito a ela Se aproxima muito a ela E torce muito por ela, sabe Ela prende a gente ali no cenário que ela tá Seja em Madrid, seja em Marrocos Em outros países que ela visita também, né Fica aí em aberto Ela prende a gente, assim, que é É surreal, assim, esse universo que ela cria Outra coisa que eu gostei bastante desse livro É como vocês já devem ter notado O livro se chama O Tempo Entre Costuras Então ela tem ali um ateliê de costura Ela lida com moda, com roupas Esse é um assunto que me interessa muito, né E ao longo da história a gente consegue acompanhar A moda mudando aos poucos, sabe Durante a década de 30 Quando o livro começa Até, se eu não me engano, 45 Mais ou menos quando o livro termina, por aí A gente vai acompanhando a moda ao redor disso A vida de... A vida em um ateliê Então a gente vê algumas técnicas ali que ela usa, sabe Pra fazer alguns vestidos Pra fazer algumas roupas Pra compor, né Alguns looks, assim Como ela se veste quando ela quer parecer mais forte Mais decidida Como ela se veste quando ela quer parecer mais ingênua, sabe Pra enganar os outros, assim Eu achei isso muito, muito, muito interessante Eu acho que quem gosta de moda também vai gostar bastante desse livro Principalmente como ele mostra que a moda vai além, assim, da beleza, né Uma forma ali de controlar como você quer que as pessoas te enxerguem Uma forma de auto-expressão mesmo, né Política também E eu achei muito interessante essa parte do livro E aqui também tem muitos personagens de coadjuvantes que captam a gente, sabe Que prendem a nossa atenção ali também Ela tem uma sócia que é, assim, maravilhosa Tem um vizinho ali, meio excêntrico Tem uma melhor amiga ali, meio improvável Que no começo a gente não sabe bem qual é a dela Mas depois a gente acaba amando ela também E tem até um potencial novo, amor ali, né Um boyzinho que aparece ali Mas, assim, esse não é o foco, né O romance aqui não é o foco O foco é justamente a vida dela Esse crescimento dela O relacionamento dela com todos os personagens É igualmente, né Não só na parte do romance Na parte romântica Tem o relacionamento dela com a mãe dela também E vários outros personagens que rodeiam ali o cenário da Cira E é muito legal acompanhar todos eles ali Você quer, você torce por eles Quer saber o que acontece com cada um Como foi que eles terminaram e tudo mais E, assim, é uma história longa, assim É uma história intensa também Mas ela é lindamente escrita Você vai lendo, nem vê o tempo passar Assim, você fica preso ali do começo ao fim E ao mesmo tempo que é uma história, assim, que te prende, né Que prende o leitor Também é uma história que é pra ser, assim, degustada, sabe Pra você ler com calma Ler aos poucos Não é o tipo de livro que você lê de uma vez, sabe Por exemplo, eu comecei a ler esse livro em fevereiro Já faz um tempinho E terminei de ler ele semana passada Então, devido a isso, né Devido a eu estar lendo esse livro há, sei lá, quatro meses, né Esse universo, essa protagonista Todos os personagens acabaram sendo, assim, minha companhia no final do dia, sabe Então, eu chegava do trabalho, ia fazer minhas coisas E aí, quando eu ia deitar pra dormir Eu começava a ler esse livro E ele estava lá Estava lá pra mim, sabe Estava ali me esperando Então, quando eu terminei de ler Que eu cheguei em casa do trabalho E fui deitar pra ler Que eu me toquei Nossa, acabei o livro Cadê? Sabe, fiquei, assim, sentindo falta, assim Parecia que faltava, assim, alguma coisa E, assim, esse tempo que eu levei pra terminar esse livro Me fez refletir muito, sabe Porque eu sempre fui o tipo de leitora que devora o livro, sabe Que pega o livro e quer ler rápido Quer terminar rápido Pra poder começar outro E ler ele rápido E ler ele rápido de novo Pra começar outro de novo Sempre fui assim Então, quando eu comecei a ler essa história E eu me permiti ir lendo ela devagar Com calma Sabe, tinham dias que eu lia uma página Duas páginas, sabe Bem pouco, assim, mesmo Quando eu me permiti, assim Respeitar o meu tempo Respeitar o tempo da história, também Nossa, eu acho que isso fez toda a diferença No meu, no minha experiência de leitura de verdade E, enfim, eu fiquei refletindo muito nisso, sabe Sobre até que ponto A gente lê rápido Porque esse é o fluxo da história, né Ou a gente lê rápido Só porque a gente quer terminar logo E dar o check ali numa lista E até que ponto a gente lê com pressa, né Só pra poder dizer que leu Dizer que terminou E até que ponto a gente realmente aprecia a história, entendeu Até que ponto a gente Degusta mesmo a história E essa história É uma história, assim Que merece ser degustada É um universo que te prende ali dentro Mas que ao mesmo tempo Você quer ler ele devagar Entendeu É como a Amiga Genial Da Helena Ferrante Na verdade, como toda a tetralogia Da Helena Ferrante, né Inclusive, tô devendo o vídeo Sobre essa tetralogia Que, assim Mas, enfim, né Vamos falar disso depois Mas o Tempo Entre Costuras Tem um ritmo, assim, de leitura Pelo menos pra mim Um pouco parecido A história não tem nada a ver, tá, gente Mas o ritmo é bem parecido Porque São histórias que você vai lendo devagar Respeitando o tempo da história, entendeu Respeitando o seu tempo Tem livros que você devora E tem livros que você degusta E esse definitivamente é um livro que você degusta E, assim, claro que todos esses cenários são válidos, né Tanto o cenário de quem lê muito rápido pra terminar Tanto o cenário de quem lê devagar pra aproveitar a leitura Todos esses cenários são válidos Não tem certo e errado, né Tanto que, às vezes, eu sou mais pra um lado Às vezes, eu sou mais pro outro Então, não tem certo e errado aqui Mas pra esse livro especificamente Eu leio devagar, assim Lendo o tempo certo Fez toda a diferença Nossa, toda a diferença, sabe É um livro que eu, com certeza, vou ler de novo em outro momento Eu acho que alguns livros têm isso, né De pedir essa calma da gente E esse livro teve isso E eu sou, assim, nossa Eu fiquei muito grata Assim, senti realmente uma sensação, assim De gratidão por esse livro Por essa história Por eu ter me permitido, sabe Ler com calma Devagar No meu tempo No tempo da história E foi ótimo E, assim, a ótima notícia Na verdade, duas ótimas notícias, né A primeira é que essa história tem adaptação Em formato de série Disponível na HBO Max E na Apple TV também Tá bom? Eu não assisti ainda Mas vou assistir Só que eu não vou assistir agora Porque aí vem a segunda boa notícia Tem a continuação Que se chama Cira Que é a continuação aqui Do tempo entre costuras Que é depois que a guerra acaba Que ela não precisa mais fazer serviços de espionagem Quando ela Aparentemente tem uma paz ali na vida dela E agora? O que fazer com essa paz? Ela não Faz tanto tempo que ela não sabe que vai ter paz Que, enfim Será que ela vai ter paz mesmo? Será que é só uma Ilusão ali De calmaria? Não sei Vamos ver aqui em Cira Que é a sequência de O tempo entre costuras Chegou hoje esse livro Neste dia que eu estou gravando esse vídeo Chegou Comprei na Book Friday Não entrou na promoção Comprei de preço cheio Mas enfim, né Aproveitei lá Que eu ia comprar outros livros Aí botei esse no carrinho Logo de uma vez também E fora esse Já tem outros livros da autora Que eu estou de olho ali pra ler Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa reflexão, né Que eu trouxe E compartilhei aqui com vocês Não sei se eu viajei demais também É da gente ler mais o nosso tempo Respeitar mais o ritmo do livro, né Às vezes a gente vê um livro assim Que tem um ritmo mais lento mesmo E acaba desistindo logo Por confundir, né Essa velocidade mais calma Com monotonia E nem sempre é a mesma coisa Então às vezes a gente acaba desistindo De uma leitura por conta disso Isso é bem triste, né Então fica aqui essa reflexão pra vocês também Sobre os nossos ritmos de leitura Independente de qual for o seu estilo de leitura Se você é mais rápido Ou se você prefere mais devagar Ou se depende ali do caso Depende ali do livro, né Que é como eu me identifico Independente disso Eu espero que você faça ótimas leituras sempre Tá bom? Desejo ótimas leituras pra todos vocês Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Não esquece de comentar O que você achou desse livro Se você já conhecia essa história Já viu a série, tá bom? Vai comentando aqui embaixo Se você também quer mais vídeos de resenha Tá bom? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau!